Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, feliz ano novo meus queridos, muito obrigada pela companhia de todo esse ano, que vocês tenham 2020 abençoado, cheio de luz, cheio de paz, cheio de renovação e transformação na vida de cada um de vocês, que vocês tenham amor, paz, alegria, felicidade, prosperidade, caminhos abertos, que em Anjá possa iluminar o caminho de cada um, gratidão meus queridos, que vocês tenham um ano novo maravilhoso, feliz 2020 para todos vocês, um beijo no coração de cada um e até o ano que vem. Música Música